Oi minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje vídeo aqui no canal Filadélfia Doce Salgado, vídeo bem diferente. Hoje eu estou aqui na Delícia do Campo, aqui no Shop Praça Nova. Hoje eu vim mostrar a novidade que tem nessa loja maravilhosa. Amigas, só tem coisas que vocês procuram e muitas vezes não acham em outros lugares. Muita novidade, muita coisa diferente nessa loja. Vem comigo para mais um vídeo de Filadélfia Doce Salgado com vocês. Aqui nós temos várias louças maravilhosas de cobre invernizado. Aqui no Shop Praça Nova, essa lojinha, você que está querendo fazer uma decoração. Um preço que cabe no seu bolso, maravilhosa. Olha que lindo minhas amigas. Preço maravilhoso, cabe no seu bolso. Temos também esse biscoito maravilhoso de porvil com queijo. Essa bolacha de nata maravilhosa. Logo à frente aqui a gente tem uma maravilhosa goiabada cascão. Aqui do lado a gente tem uma goiabada cascão mole. Você pode acompanhar com uma torrada, um pão ou uma bolacha de sal. Aqui eu tenho um mocotó, uma geleia de mocotó. Mas aqui na frente tem vários tipos de biscoito chip. Costa de parmesão, casquinha de sorvete. Amigas, esses são doce de chimite maravilhoso, cremoso. Você pode usar no seu café da manhã para presentear um amigo. Muito saboroso. Essa é uma cocada cremosa que você não pode deixar faltar no seu café da manhã. Esse é aquele doce ambrosa que você não pode deixar faltar também no seu café da manhã. Essa é uma cota cocada cremosa. Maravilhosa. Aqui nós temos também, minhas amigas, um excelente doce de abóbora com coco. Você pode estar fazendo um manjar. E eu vou ensinar lá no meu canal uma receitinha dessa. Aqui nós temos também, minhas amigas, nessa loja maravilhosa, aqui no Shopping Praça Nova, a geleia agridoce com pimenta. Eu vou passar para vocês os sabores que tem. Geleia com pimento agridoce defumada. Aqui nós temos também a geleia de pimenta defumada, a geleia de pimenta tradicional, geleia de hortelã, geleia de mora, geleia de maracujá. Minhas amigas, além da geleia, nós temos uma linha de pimenta. Vou estar passando para vocês vários sabores. Aqui, minhas amigas, eu tenho o creme verde picante, o creme de malagueta, o creme de dedo de moça, a pimenta biquinho. Temos de malagueta vidro menor, temos também a pimenta acumari. Aqui agora é as pimenta inteira, minhas amigas. Aquela lá era em molho, era em creme. Agora aqui é inteira. Agora aí nós temos a acumari, acumari vermelha, acumari verde, acumari do Pará. E no final a malagueta. E temos também, minhas amigas lindas, o creme de piqui, para você que ama piqui e nunca acha em lugar nenhum para comprar. Aqui também, minhas amigas, tem a linha de queijo. Desde o queijo parmesão, queijo meia cura, queijo canastra, queijo palitinho, queijo mussarela, queijo minas, queijo meia cura, queijo meia cura dourado. Aqui na loja você encontra esse queijo provolone recheado com calabresa, artesanal. É aqui que você encontra, aqui no Shopping Praça Nova. Esse maravilhoso provolone queijo pé de mesa, minhas amigas. Aqui embaixo, minhas amigas, a gente tem aquele famoso cacau em pó. Quando você fala, ah, eu quero fazer um bolo 100% chocolate e cacau, é esse. O famoso cacau em pó. E o bom dele é que você pode fazer só a quantidade. Você vai usar 100 gramas, 200 gramas. Temos também a farinha de coco, maravilhosa. A farinha de amândala. Farinha de coco em pó. O gel de lim branco. O tempero é do Guedes, maravilhoso. Esse aqui, minhas amigas, é um xilintol cristal, é um tipo de adoçante. Aqui nós temos, minhas amigas, a linha tempero. Chá Mishuri. O limão Piper. O sal rosa fino. O vinagrante. Tempero baiano. Tempero Ana Maria. Pimenta rosa. Banana chip salgada. Castanha de caju. Pistache. Avenda defumada. Castanha do Pará. Mix castanha e frutas. Amêndoa crua. E o famoso Crabel. E o famoso Damasco para bolo com servas. O milho mostarda e mel. Amendoim sem sal. Aqui nós temos salaminha artesanais. Desde o queijo com pimenta, tomate seco, natural. Queijo com azeitona. E temos também esse maravilhoso alho temperado com conserva. Aqui nós temos também o famoso café canastra. Minhas amigas, se você gostou do meu vídeo, dá o seu like e ativa o sininho para receber as notificações dos meus próximos vídeos. Tchau, amiga. Até a próxima.